Mensagem do Céu Frio, frio, não é? Ainda estava de entredom, ainda mais um cobertorzinho em cima E lá vem, lá ele senta E ele vai contar a história pra mim Vai me fazer meditar nas escrituras antes de dormir E hoje quando eu acordei eu dizia ao Eterno Senhor, sejas tu o meu último pensamento da noite E o meu primeiro pensamento da manhã E é assim que eu tenho vivido, não é? Ele como o meu último pensamento da noite E o meu primeiro pensamento da manhã O devocional de ontem tem base em provérbios 18, de 19 a 21 Então vamos ler, vamos ler aqui, queridos Provérbios 18, de 19 a 21 Facinho de guardar, olha só O irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza Suas contendas são ferrolhos de um castelo Do fruto da boca o coração se farta Do que produzirem os lábios se satisfaz Mas a morte e a vida estão no poder da língua E o que bem a utiliza come do seu fruto O texto que está relevante aqui É de provérbios 15 e 30 Um olhar animador dá alegria ao coração E as boas notícias revigoram os nossos ossos, não é? Olha só, tive um professor que gostava de contar a história de dois amigos Conversando a respeito de um caçador Que havia feito a seguinte caçada Então diziam O que você faria se uma onça aparecesse? Ora, eu dava um tiro nela Mas e se você não tivesse nenhuma arma? Ah, então eu usaria o meu facão E se você não tivesse facão? Ah, eu subiria numa árvore mais próxima Mas e se não tivesse nenhuma árvore próxima? Então eu sairia correndo Mas e se você ficasse paralisado de medo? Então o outro retruca O meu amigo, afinal de contas Você é meu amigo ou é amigo da onça? Não é? Então é importante você compreender o que é o termo amigo da onça Amigo da onça é aquele que sempre vai ficar mostrando para você As impossibilidades Impossibilidades O amigo da onça Ele é aquele teu amigo uruca Não é? Aquele que não vai dar certo Não é? É uma pessoa que não é má no seu íntimo Mas ela vai estar sempre a favor do seu problema O seu problema para ela ter mais forte do que você Isso é ser amigo da onça Para você entender de onde surgiu esse termo Bastante interessante Meu marido ontem falou Querida Você precisa de contar isso para os seus ouvintes Eu falei, vou contar amor, vou contar Realmente parece que muitas vezes temos a tendência de ser amigos da onça Nós dificultamos nossos relacionamentos No lugar de uma palavra de incentivo Temos uma palavra pessimista sempre engatilhada É mais simples fazer alguém desistir de uma tarefa Do que ajudá-lo a dispor-se a realizá-la É mais fácil empurrar alguém da montanha abaixo Do que subir a montanha ao seu lado Enfrentando junto com ele os perigos do cansaço Parece que é mais fácil discordar do que pensar concordemente É preciso demonstrar amor ao próximo Podemos fazer isso com um olhar animador E palavras de incentivo Devemos interceder por nossos amigos na hora da dificuldade E nos aproximar quando alguém está em dificuldade Não devemos fazer amizade interesseira Nossa intenção deve sempre ser de ajudar E não de ganhar algo É necessário ter muito cuidado para não enxergar Na liberdade que temos com alguém Como nosso amigo Abusando das brincadeiras Palavras ofensivas E meu marido gosta de colocar mais uma coisa aqui Ou colocando apelidos, não é? Meu marido não gosta de apelidos, viu queridos? Meu marido não gosta de Ficar colocando, chamando a pessoa De alguma palavra que seja pejorativa, não é? Podemos demorar muito tempo Para conquistar uma amizade E perdê-la em poucos minutos Nossa língua pode causar discussões E como consequência Estragar uma amizade verdadeira Na vida nós temos um grande amigo Que é o nosso Deus E ele é aquele que sempre estará conosco Mesmo se nós todos Nossos amigos nos abandonarem Deus sempre estará conosco E nós vamos aprender A viver com ele como verdadeiros amigos Cultivar a amizade é uma atitude De quem deseja acolher o amor Queridos E tinha um cântico muito bonito Muito bonito Não sei se você já ouviu Mas mexia muito com o meu espírito Que dizia assim Não existe nada melhor Do que ser amigo de Deus Caminhar seguro na luz Descansar no seu amor Ter a paz no nosso coração Viver sempre comunhão E assim perceber A grandeza do poder De ter o eterno Por meio de Exua Que é o nosso bom pastor Então amados Eu Sempre eu lembro disso Eu sempre procuro observar A vida do eterno Na verdade eu não tenho uma visão do eterno Talvez muitas pessoas não tenham Não é? A única visão e recepção do eterno Que eu tenho na minha mente É o que Exua Deixou pra mim Como uma pessoa Que só falava as palavras do eterno Que só vivia Ele mesmo disse Olha eu não O que eu vejo o meu pai fazer É o que eu faço aqui Não é? O que ele quer que seja feito É o que eu estou fazendo Então As minhas obras não são minhas Então não pensem vocês Que é minha E Exua nunca quis o lugar de Deus Viu queridos? Só essa teologia fez isso Mas Exua nunca Ele nunca falou Eu vim de modo próprio Olha as obras que eu estou fazendo São quem eu sou Não é? Não De maneira nenhuma Exua sempre dizia Olha as obras que eu faço Eu vejo o meu pai fazendo E eu então estou aqui Produzindo pra vocês A presença dele Sobre a minha vida Isso é algo tremendo Não é? Então assim Eu tenho uma amizade com o eterno Mas eu diria assim A minha amizade com o eterno Não é como Avraham Não é? Que Avraham foi chamado De amigo de Adonai Aliás o nome que eu escolhi Meu nome é Célsio Lumiela É amigo de Deus Não é? Eu escolhi esse nome pra mim Aliás não é nem nome feminino Queridos É um nome masculino Não é? Porque eu estou Hoje Vivendo Um trabalho Que era um homem Que deveria estar fazendo Não é? Mas o eterno Me colocou aqui Como a profetisa Uda Ele me colocou aqui Como ele fez Como a própria A daça Colocando ela dentro De um palácio Pra salvar A vida das pessoas Eu humildemente Me coloco sempre Diante de vocês A limitação de uma mulher Pra exercer o ofício Que eu tenho me dedicado aqui Não é? Mesmo meu povo Meu povo coloca e fala O que você está fazendo aí? Contrariando as escrituras Ensinando Como que você pode querer isso? Queridos Eu não estou aqui de modo próprio Como eu vejo meu pai fazer assim Eu faço? Não fui eu que me chamei Pra estar aqui Aliás Nenhuma porta se abriria pra mim Se fosse de modo próprio Queridos Lembre-se que eu falo Em nome de Adonai de Sevault Então assim A minha amizade com o pai Ela é um pouco limitada No sentido de que A grandeza do eterno Eu não posso compreender Com a minha mente Ou seja Muitas vezes Quando eu vou orar A única coisa Que eu consigo fazer É chorar Não é? Eu chego diante dele E choro Porque é assim queridos Eu me sinto tão devedora Não é? Eu olho pra minhas imperfeições Já com Yeshua A relação é diferente Com Yeshua é diferente Porque assim Eu conheço Yeshua Eu tenho uma proximidade dele Com as obras Com as palavras dele Enfim Eu tenho uma proximidade do eterno Com as palavras dele Mas há coisas que o eterno Ordenou Que não há raciocínio lógico Que atinja Não há entendimento Que possa abranger Mas as palavras de Yeshua São entendimento Não é? Então assim Nada do que Yeshua falou Olha é assim Pra ser feito Ele não explicou E tem coisas do pai Que o pai é assim Não pode e acabou Não adianta você ficar Procurando motivo racional Pra entender Você vai ter de confiar No que ele diz Não é? Quando o eterno falou Olha não come inseto E a gente viu agora Recentemente As Nações Unidas Dizendo que Na falta de proteína Nós teríamos de Nos alimentar de inseto Na sequência A Organização Mundial de Saúde Foi falando das alergias Gravíssimas Que acometeria Se a população comesse inseto Mas isso já estava escrito Nas escrituras Que o único inseto Que poderia ser comido Era o grilo Ou o gafanhoto Como a gente conhece Não é? Então assim amados Existem coisas Que o eterno não falou Olha Não coma insetos Porque vai te dar alergia Olha deixa eu falar Você tem aqui o seu DNA Citosina, guanina Uracila E timina E toda a tua ordem De organização Do seu DNA Não cabe o DNA Dos insetos No seu DNA Entendeu criatura? Ele não fala assim Amados Esse é o falar de Exua Exua vai vir E vai explicar Vai trazer entendimento Vai falar Olha Nada do que o pai falou Não tem motivo Eu tenho muita coisa A dizer a vocês Mas vocês não podem Suportar agora Não é? Mas quando vier Arua Hacó Deixa o espírito do santo Então esse espírito Que vem do alto céus Não é? Então esse espírito Virá e convencerá você Do pecado Da justiça Do juiz Você vai entender Tantas coisas Que agora você Com a sua mente Limitadíssima Você não pode Mas aí os seus olhos Espirituais serão abertos Não é? Mas convém que eu vá Porque se eu não for Ela não virá O espírito do santo Não virá Ou seja Arua O espírito do santo Ou está aqui Ou está lá Não é? E quem nós temos Mais amizade hoje? Com quem nós mais Temos convivência hoje? Com Arua Queridos Com o espírito do santo É com quem mais Nós temos convivência É justamente o espírito do santo Que vai nos levar A adorarmos Vai nos trazer constrangimento Quando nós pecamos Vai nos motivar A voltarmos atrás Volta-te Ouça minha voz Não é? Arua Seria como aquela sabedoria Que clama nas praças Dizendo Olha Vocês que não tem entendimento Voltem-se a mim Porque eu te dou gratuitamente Esse entendimento Eu te dou gratuitamente Eu não vou te cobrar nada E se você se alimentar de mim Então você verdadeiramente Vai saber Viver de maneira que Agrade ao eterno Arua O espírito do santo Vai vir sobre mim E sobre você Para nos elevarmos A termos uma revelação do pai A vivermos em santidade A podermos provar Dos dons celestiais Que somente São possíveis Para nós Por causa da presença dela Do espírito do santo Aqui entre nós A palavra Arua É como sabedoria Queridos Não tem como eu conjugar Arua No masculino Meus amados Eu vejo muitas pessoas Dizendo Arua Não é? Mas chega a arder Até a minha coluna vertebral Quando eu ouço Uma coisa dessa Porque perde Toda a identidade Que nós temos De alguém Que está continuamente Chorando com os gemidos Inexprimíveis E alguém contra quem O seu pecado Não tem perdão Há pecado Que você pode cometer Até contra o pai Contra o filho E há perdão Mas contra a Arua Contra o espírito do santo Não há perdão Por quê? Porque ela não tem defesa Ela é doadora Extremamente doadora Não é? Você não vai ver Alguém ferido Pela Arua Nunca Porque ela é Extremamente doadora Então assim Meus amados Dentro desse contexto Não existe nada melhor Do que ser amigo Do eterno Caminhar seguro Na sua luz Desfrutar do seu amor Ter a xalom Dentro dos nossos corações Vivemos em comunhão E assim percebermos A grandeza do poder Do nosso Senhor Exua Para nos salvar Nos redimir E nos levar E nós não devemos Ser amigos da onça Queridos Nós não podemos Ser amigos da onça Não vai dar certo Não vai dar certo Não queridos Seja amigo verdadeiro Não é? Tudo que o eterno Se propor Às vezes amados É claro Nós somos seres humanos Não é? O eterno me pede Uma coisa Assim Fala Aliás O eterno nunca pede Ele manda Aliás Saiba disso Vai, viu queridos O eterno nunca pede Ele manda E Exua pede Exua diz Olha Vem de tudo que você tem E me siga Aí a pessoa se afasta Fala Não, isso aí não dá para fazer Não é? O eterno ele não Ele manda Ele chama Moshe Moshe fala Ai Senhor Envia outro O eterno fica bravo Não é? O eterno dá uns berros Lá com Moshe Moshe O que você está fazendo? Não fui eu que criei a boca Não fui eu que fiz Aconteci Aí o Moshe fica quietinho Não é queridos? Eu pelo menos Sempre digo Manda quem pode Obedece quem tem Justamente graça Não é queridos? Que ter juízo é o que eu não quero Sobre a minha vida Não é? Então amados Nós devemos sempre Nós devemos sempre Ter isso nos nossos corações Nos nossos espíritos Sabendo que nós Nós prestaremos contas De todo o bem e todo o mal Que fizemos no meio do corpo E sejamos amigos do eterno Nos aproximemos dele Com puro coração Não é? Aprenda a servir o queridos É maravilhoso É um presente É um dom E ele vai se revelar a você E a chuva virá juntamente com ele E vai fazer morada em você Você vai saber o que eles estão pensando Não é? É maravilhoso Como assim céu? É porque a rua O espírito do santo Permeia até as profundezas do eterno Sabia? É somente o espírito do santo Que pode trazer para nós Essa revelação maravilhosa No Rav Dallá Nós temos A acesa vela A vela de Rav Dallá Quando nós Encerramos o Shabat Você que não é Um messiânico judaico Ou um judeu messiânico Não sabe do que eu estou dizendo Não é? Ou um próprio judeu Que sabe muito bem O que é a vela do Rav Dallá A vela do Rav Dallá É a única vela Que nós podemos apagar No vinho No vinho Simbolizando o juízo Que virá sobre toda a terra E no Rav Dallá Nós vemos aquela vela Em trançada Três velas Na verdade Trançadas Não é? Trançadas São três pavis E quando se acende Os três pavis Aquela vela Ilumina de modo maravilhoso Assim nós temos De ter amizade Com o pai Com o filho E com a Rua Rakodesh Essa amizade Não pode ser amigo Da onça Queridos Não fale palavra Que o eterno não disse Dizendo que foi ele Ele fica muito triste Viu? Você fica dizendo aí Não, olha aqui Está escrito E não está escrito Então procure saber O que está escrito Procure ser amigo De Adonai Amigo de Exu É mais fácil Amigo de Exu Porque a gente Assim tem uma intimidade Maior com ele Não é? E é muito simples Estar na presença Da Rua Rakodesh Do Espírito do Santo Queridos Não é? É muito simples É só você ter Um coração puro E verdadeiramente Desejar buscar ao pai Então o Espírito do Santo Vai te ajudar Vai te ajudar a seguir Vai te fortalecer Gratuitamente Gratuitamente Não é? Simplesmente o desejo Do Espírito do Santo É fazer com que você Ser que você Seja amigo do pai Amigo Amigo verdadeiro Amiga verdadeira Tá bom meus queridos?